Salve turma, sejam bem-vindos ao CTJ-TV. No próximo sábado, no dia 3 de outubro, o atleta baiano Carlos Boi irá fazer o co-main event contra o Iorgan de Castro. O Carlos Boi, que vem de derrota na sua estreia, acabou sendo alçado ao co-main event da categoria. E nesse vídeo a gente vai analisar um pouco essa luta e como o Carlos Boi se representa, o que ele representa hoje nessa luta, o que que levou ele a chegar nessa luta. Na sua estreia, na sua última luta contra o Spivak, apesar da derrota, eu trago muito essa frase, que apesar da derrota, o Boi saiu daquela luta maior do que ele entrou. Aí você me pergunta, mas Jacaré, por que? Se ele perdeu, por que ele saiu maior? Pelo que ele fez antes da luta, durante a luta e após a luta. O Boi, aquela pesagem encarada dele com o Spivak, que lhe deu aquele susto no Spivak, aquilo ali foi repercutido, foi jogado nas redes sociais de uma forma absurda, simplesmente por aquilo que ele fez. Se o Boi tivesse encarado o Spivak de forma respeitosa, de forma corriqueira, como sempre, apertando sua mão, ele não seria jogado nas redes sociais daquela forma. Ali já foi chamado a atenção para cima dele. A luta, durante a luta, o Boi se mostrou aguerrido, se mostrou um peso pesado diferenciado no seu modo de lutar. Ele recebeu elogios, tanto nos comentários nacionais, como nos comentários americanos, em relação pela sua movimentação, sua velocidade, seu jogo de cabeça e seu boxe. Então, ele chamou a atenção. O Boi fez dois primeiros rounds bons. Na época, os árbitros que chegaram da 30 a 27 para o Spivak, e eu não vi isso. Quando terminou a luta, antes do resultado, eu vi um empate. Eu achava que a luta seria um empate, eu vi vitória do Boi no primeiro round, no segundo round, e eu achei que ele perdeu o terceiro round por 10 a 8. Porém, não foi isso que aconteceu. Mas o Boi, o que ele movimentou após a luta, também as críticas. Ele recebeu muita crítica, principalmente do público brasileiro, que não é acostumado. O público brasileiro não sabe diferenciar o marketing, o personagem, da realidade. O público brasileiro tem que pegar isso muito para o seu pessoal. E acabou que o Boi recebeu inúmeras críticas nas redes sociais. Eu não vejo isso como algo ruim. E, novamente, o Boi, essas críticas elevaram ele, botaram ele na mídia, botaram ele em ascensão, e trouxeram ele para esse culminivente. O Boi, vocês têm que entender, turma, que o personagem, seja ele bom ou ruim, chama atenção. O público precisa de tempero, ele precisa de tempero para trazer as atenções. E foi isso que trouxe o Boi ao culminivente. O seu jeito de ser, o seu jeito de encarar a luta, o seu jeito de lidar com os adversários, foi o que trouxe ele ao culminivente. Além da sua forma física e do seu jeito de lutar. Porque esse casamento com o Jorgen de Castro é um casamento explosivo. O Dan White, o matchmaker, sabe exatamente o que ele casou. Ele casou dois trocadores, que vão buscar a trocação e vão fazer um belo culminivente. Pode ser até que seja melhor do que a luta principal da Holly Holm. Pode ter certeza disso. E isso botou o Boi no patamar. Hoje o Boi lá está dando entrevista para todos, tudo que é lugar. Está dando lugar à entrevista pelo fato do Boi ser o que ele é, do jeito que ele é. Provocador, atiçar o adversário, falar que vai fazer aquilo ali, aquilo aqui, aquilo lá. Isso é o tempero da luta. Isso que atrai o público. Mas a cara, eu acho isso de desrespeito. É desrespeito, mas você quer ver isso lá. Você está lá para assistir isso. Talvez se o Boi fosse um cara educado, comportado e respeitoso, que não falasse nada, apenas fosse lá e lutasse, talvez ele não tivesse o culminivente nesse próximo sábio. Então, acabei que eu puxei muito e acabei não analisando tanto a luta. Eu vou tentar analisar, simplificar a luta. Mas eu quero que vocês entendam o porquê que o Boi, mesmo com a derrota, hoje é maior do que ele foi quando ele chegou no UFC. Então, o Boi, nessa luta, vamos analisar a luta, será uma explosão. Será dois trocadores, dois caras de mão pesadas, ok? Que tem total chance, talvez, 50%, 50% de nocaute para os dois lados. Então, vai ser uma luta excelente de assistir. É isso que o Dono White, e o Dono White sabe disso. Quando ele casou essa luta para o Colombo Event, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então, analisando a luta, a gente tem dois strikes, que eu acho que dificilmente vão botar para baixo, vão tentar encaixar o seu jogo. Os dois strikes de mão pesadas, e eu vejo um favoritismo, um leve favoritismo, para o Carlos Boi, pela sua movimentação. Pela movimentação que ele mostrou na primeira luta. O Carlos Boi, ele tem que fazer esse trabalho de bater e sair, de entrar no tempo certo, de fazer o Jorgen caminhar. Eu vejo que a condição física do Boi, para os três rounds, seja melhor. O Jorgen, ele já tem uma mão muito pesada, e já tem alguns nocautes no início das luta, em primeiros rounds, em segundos rounds. Porém, na sua última derrota, ele cansou no terceiro round, e acabou não produzindo. Eu acho que o Boi tem que jogar nisso. Eu acho que o Boi tem que fazer ele cansar. Tem que fazer o Jorgen cansar, fazer sua movimentação, tentar não ficar estático, e trocar golpes, logo, principalmente no primeiro momento, no início dos rounds, no primeiro round, parar na frente do Jorgen e trocar. Ok? Então, eu queria trazer isso, na verdade, mas, apesar dessa análise, meu favoritismo, vai para Carlos Boi, minha torcida, é um cara muito próximo aqui no canal, vocês sempre veem ele no canal aqui, dando palpite, e eu acho verdadeiramente, que o Boi tem chances de trazer essa vitória para o Brasil, e sair maior ainda, porque é isso que o FCK, é esse personagem que o FCK quer, como o Carlos Boi. Ok? Desculpe, obrigado aí, desculpe se prolonguei o vídeo, queria agradecer a vocês aqui, por estarem presentes em nosso canal, já de antemão, queria pedir para vocês, se inscreverem em nosso canal, deixarem o sininho, apertarem o sininho das notificações, ok? Compartilharem. O canal está crescendo aí, estamos aí movimentando cada vez mais, e eu conto com a força de vocês. Obrigado por tudo, queria mandar um abraço para toda a equipe do Carlos Boi, que está lá, que sempre está presente aqui no nosso canal, e aqui está a força, toda a torcida do CTJ TV, para vocês. Um abraço a todos, estamos esperando a vitória, Carlos Boi. Os! Os!